Oi, meu nome é Lucas, sou formando em administração aqui do INSPER, tenho 22 anos, acho que hoje talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida, um dia marcante que várias realizações estão se concretizando agora e uma nova fase de vida começa. Eu acho que uma coisa legal de se falar é que eu sou aluno bolsista aqui do INSPER, eu conquistei uma bolsa quase que integral, então isso foi fundamental para que eu conseguisse fazer uma das melhores escolas de ensino do país e quando eu recebi essa informação de que eu tinha sido aprovado no processo de bolsa, foi também um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu queria muito entrar aqui e eu tinha certeza que só seria possível com a ajuda de um fundo de bolsas, que foi o que foi concedido. Então foi uma experiência incrível, eu amei estudar no INSPER, devo praticamente tudo que eu conquistei em termos profissionais até agora e meu desenvolvimento pessoal ao INSPER e assim, na faculdade tive várias oportunidades, pude me envolver com organizações estudantis, pude fazer vários estágios e também pude fazer o intercâmbio, fui para Bangladesh, próximo à Índia, trabalhar em um banco de microcrédito, uma experiência incrível, que também foi uma organização estudantil do INSPER que me proporcionou. Então, eu não devo tudo, mas quase tudo que eu tenho hoje e meu futuro eu vejo muito ligado ao INSPER e a todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, os professores, os diretores, todos os colaboradores. Eu tenho muito orgulho de participar dessa faculdade, de participar dessa história e quero que essa faculdade seja cada vez mais reconhecida no Brasil e no mundo.